Os Peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Os Romeiros que saíram de Piuí e caminham a pé até a cidade de Aparecida, no norte de São Paulo, estão a um dia de chegar ao Santuário da Padroeira do Brasil. Neste momento, eles estão passando pela Serra da Mantiqueira. A caminhada de hoje teve início às três horas da madrugada. Bem, mas antes de iniciarem a peregrinação de hoje, nesse penúltimo dia da Romaria, houve um momento especial de reflexão e partilha entre os Romeiros. É o que explica Adriano Elias. Ontem a gente não caminhou, né? É o dia que a gente vira o horário para atravessar a serra durante o dia. Então, nós tivemos só essa partilha, né? É o momento que nós partilhamos nossas experiências, né? Aquilo que eu vim buscar, aquilo que eu estou encontrando e aquilo que eu estou achando da Romaria. E agora a gente levantou agora às duas da manhã. Nós estamos saindo e para atravessar a serra. Vamos iniciar a caminhar às três horas. Se Deus abençoar, por volta de duas horas a gente está chegando em pilões. O advogado piuiense Juscelino Dornela segue firme na caminhada. Ele conta que participa da Romaria para agradecer a Nossa Senhora Aparecida pela recuperação da saúde dele. Agradecer a Nossa Senhora Aparecida pelas bênçãos recebidas durante toda a minha vida. Quando eu tinha sete anos, submetido a uma cirurgia de apêndice e minha mãe sempre falava que tinha me doado para ser a minha mãe a Nossa Senhora Aparecida. Eu estive nessa época, há 60 anos atrás, em coma por mais de um mês. Hoje eu saí, estou em Pioí e agradeço a Nossa Senhora Aparecida por esse milagre recebido. Meus pais eram devotos à Nossa Senhora Aparecida, então estou aqui hoje cumprindo essa missão que eles hoje estão vivendo como Papai do Céu. Eu agradeço ao pessoal da Romaria que traz a fé, a esperança e as bonanças a todos os romeiros que participam dessa belíssima e inigualável transmissão de fluidos positivos uns aos outros. É uma imandade verdadeira. Que Deus continue abençoando esse pessoal da Romaria para que possa realmente ser eterna. Bem, a caminhada de hoje será de 35 quilômetros. Eles saíram da cidade de Venceslau Brás e caminham em direção à comunidade de Pilões, no município de Guaratinguetá. A chegada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida será amanhã, por volta das duas horas da tarde. Vida, Nossa Senhora Aparecida. Vamos oferecer a Nossa Senhora o nosso dia, o nosso premiado, a nossa travessia. Hoje a gente já começa a contemplar no nosso destino o que é a Casa da Mãe. Aqui é a Casa da Mãe de Póssia, a nossa morada, a nossa casa. Obrigado.